Vamos lá Pipiripipim Entra primeiro na loja Que eu vou Paco os primeiros jespois Que coisas é Food não Como é? Não é? Isso Acho que é o outro Eu quero comprar Itens de Pra colar meus jesmois Que eu to com medo de perder Eu não sei se tem aqui Acho que não é aqui Eu acho que não é aqui mesmo Ok Deixa eu pegar uma coisa Sweet farm Aqui eu queria ver isso Cês tão vendo aquela bandeira ali? Parece aqui em cima Nossa bandeira Tipo salva aquele mesmo do Pernalonga É muito isso Não sei onde é pra ir Eu já falei com carinha Olha E aí teu? Como tu tá teu? Mas não é aqui não Não sei onde é pra ir Na verdade Oxe Acho que aqui compra item É de HP É indo pro outro lado Tem quanto de dinheiro? Não Pro lado não Com passinho Não Cinco não Com pass só dois mesmo Caraca Ah tem de menos aqui né Também sou burro Ponto É ainda tô com cinco mil MP Confirmar 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 Não sei, mas eu acho que qualquer coisa é boa Ok E aí mano bom? E aí a tartaruga Não sei onde é pra ir, velho Como é? Não lembrei? O que que eu ia fazer? Oi, irmão O que que eu ia fazer? O que que eu ia fazer? Tá louco Aqui Eu acho que eu sei Eu vou falar com todo mundo Da cidade O que que eu ia fazer? O 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 que eu ia fazer? Eu ia fazer? O que eu ia fazer? Eu ia fazer? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Eu ia fazer? O que 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 eu ia fazer? Mas bugou Eu voltava pro save E ficava tudo bugado Esse aqui eu salvei É, ó louco Goemon, dá dois Lugares, ó louco Então eu salvei É No ponto que eu não consegui me mexer Tem que tá nível 17, meu Digimon Então é isso Oba A outra falta o meu opô E o outro opô, falta mais um nível Boa Vamos ver os Digimon Eu já peguei alguns Digimon Pra ver o que que ele devolui E muito não me interessar ou não Hum Ai que bosta Um filho Não E se você me interessa Se me interessa Quero saber se você Digimon E Digimon E Você vai ficar no meu time Calma aí Você Vamos ver você Gargamum Não sei lá como faz Mas não me interessa não E essa É você Eu acho muito massa esse Digimon Ok E mais um time E agora Dos reservas Ele vai ficar forte Ainda E nível 15 Eu consigo chegar Não Lugar errado Bosta Ok Morre 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 E morre E morre E não morreu Agora você morre Mas os irmãos Ainda tem que culpar muito Pra cá Não Acho que é pra cá Conta nova Conta nova